Hello, meus amores! Tudo bem com vocês? Eu sou a Adriana Alfaro, esse aqui é o Fashion Impressão e hoje eu vou mostrar comprinhas. Hoje começa a liquidação de verão da Shein e você pode economizar bastante dinheiro e viver com muito estilo. Então, bora que tem 10 itens incríveis que vão ajudar muito a sua vida no dia a dia. Pó, e lerem, gente, o último item é o melhor. Bora começar com esse daqui, gente, que eu até conhecia, mas eu nunca tinha pensado em comprar um que é um Curvex elétrico, ou seja, ele curva os seus cílios, mas ele esquenta, então a promessa é de que o cílio fica super grandão, assim, e dura bastante. Eu nunca testei, tô louca pra usar. Olha que lindo, gente, ele é de plástico, mas eu já testei aqui no olho, ele cabe certinho. E vem o Curvex e o cabinho pra você conseguir carregar. É um cabinho USB, então você coloca em qualquer tomadinha que você tem, sabe? E carrega rapidinho. Isso daqui é revolucionário, deixa meio que linda. Principalmente agora em tempos de Alex Earl, né? Lá no TikTok, que ela curva o cílio o tempo todo. Então, assim, tem que ter e é super baratinho. Esse item aqui é o que eu mais uso na minha vida. Ou seja, garrafinha pra tomar água. No caso aqui é uma garrafuna, né? Cabe 2 litros e eu tô amando. Aqui tem, tipo, várias frasezinhas, ó, pra cada horário. Então, assim, pra quem não gosta de tomar água, você fica mais motivado, ó. Então, 7 da manhã, acorda e vive. Tipo, vamos começar os dias 9. Então, você vai tomando de pouquinho em pouquinho. E no fim do dia, você toma aí os 2 litros, que é o que a gente tem que tomar de água por dia. Eu amei que ela é prática de carregar, dá pra levar pra academia. E olha isso daqui, gente. É muito legal. Eu adoro. Tem super canudo, mas também pode tomar aqui direto. E, assim, gente, prático, lindo. E ela vem com os adesivos pra você decorar a sua garrafa. Que são esses daqui, ó, muito fofos. Eu gostei dela sim, mas pra quem curte colocar uma adesiva é legal. E aqui na parte de trás também tem um medidor, né? Ou seja, até aqui, ó, 2 litros. E aí, pra você saber direitinho o quanto você tomou. Aqui tem uma coisa muito útil, gente. Que pra mim, eu nunca tinha pensado em comprar esse daqui. Mas, com certeza, eu vou usar pra caramba. Que é aquele removedor de calo ou de, tipo, pelinhas, tipo, no pé, sabe? Então, olha que legal, gente. Ele é assim, ó. É bem robusto mesmo. Você tira esse daqui e vai até apertando. Olha, meu Deus, eu não tinha apertado ainda. Ui! Funciona a lixa. Gente, sério, eu amei. Como desliga? Pronto. E aí, ele vem com o carregador, que também é USB, que eu achei incrível. Tipo, muito prático de carregar e o cabo é longo. Vem com essa escovinha, que acho que é pra você limpar. Não sei se bem o pé, na verdade, acho que é aquele rolinho, né? E vem também uma lixa, tipo, grossona mesmo. Ainda bem que não foi essa que eu liguei agora, que teria botado dentro, teria sido no Dastry. Mas, assim... E sério, gente, esse daqui, ele é super barato, assim, no xinho. Eu não achei que, tipo, seria barato e eu nunca tinha pensado em comprar isso, mas é uma parada muito útil. Principalmente se você usa muito sapato aberto, sabe? Então, amei. E ainda nessa vibe, né? Afinal, você põe os pés e tem esse tapete de banheiro, que ele é gigante. Olha esse daqui. E ele é acolchoado, porém, diz lá no site do Shink, que ele é mais ou menos impermeável, então ele seca rápido. E a parte de trás, olha, ele tem esse daqui, que é tipo antiderrapante. Esse daqui é muito legal, porque é uma segurança a mais, né? Então, você coloca ali no seu box, por exemplo, e você pode... Tem certeza que quando você pisar, o tapete não vai deslizar junto, né? Porque, afinal, quem nunca? E... Mas, ao mesmo tempo, também você consegue usar esse daqui, tipo, na cozinha, fica legal. É do lado da cama mesmo, tipo, como um piso. Então, assim, super útil e bem baratinho. Tem dois tamanhos disponíveis. Eu peguei esse daqui, que é o maiorzão, porque eu achei muito bonito e prático. E essa cor também é bem legal, o Coringa combina com tudo quanto é tipo de decoração. E também não mostra, né, a sujeira tão rápida. Eu tava precisando muito de pincel de make, gente. Eu tenho vários. Só que eles já estão bem antiguinhos e eu acabo usando sempre os mesmos. Eu falei, não, vamos dar uma renovada, né? Que tava uma vergonha aquilo. E olha que lindo. Vem nesse saquinho, que eu achei bem prático pra viagem. E vem vários pincéis. Tem esses daqui, ó, bem pequenininhos, que são perfeitos pra fazer, tipo, gatinho. Esses daqui, ó, pra fazer, tipo, um detalhe na sombra, batom. Esse menorzinho pra esfumar. Então, assim, tem muito pincel incrível e ele é muito macio, gente. Eu esperava que fosse um pincel bom, mas não tão macio. E eu amei, gente, porque além dele ser bem bonito e agora ter, tipo, todos os pincéis combinandinhos, eles são muito úteis. São pincéis que eu sempre procuro e eu tenho um pouco de dificuldade de achar, principalmente esses menorzinhos, ó. Então, eu escolhi mais por isso. E ele também vem com uma esponjinha que é super macia. Também fiquei surpresa. Eu achei muito barato, tipo, assim, é praticamente o preço de um único pincel que você compra por aqui em alguma loja de cosméticos, sabe? E na falta de um, eu escolhi dois modelos de fone sem fio lá na Shein pra ver qual eu gosto mais, qual me adapto. E também porque eu tenho certeza que eu vou perder esse daqui rapidinho. E eu não sabia que vendia, tipo, marcas super legais de eletrônicos. Eles são da Lenovo. Então, assim, eu amei, eu não sabia mesmo. Esse primeiro modelo, gente, eu confesso que eu comprei pelo Design, que eu achei incrível. Olha, a caixinha, ele fica carregando aqui, né? E aí, ele mostra a porcentagem de quanto o seu fone tá carregado, ó, de cada lado. Então, assim, eu achei isso muito prático, porque eu sou uma pessoa que claramente esquece de carregar as coisas. Então, aqui, eu sempre vou saber se dá pra usar o fone ainda, se vai acabar no meio do caminho. E aí, vem o carregador. E também vem dois pares, olha, dessa borrachinha pra você trocar na medida que você vai usando e tal. Já o segundo modelo, olha, ele é branquinho, tipo, lembra muito os AirPods. E eu adorei, gente, que ele é um pouco mais curtinho aqui, essa parte do... da haste dele. E vem também o carregador USB e a borrachinha pra você trocar também em dois pares. Próximo item, gente, é o que eu mais tava ansiosa pra receber, que é um mini aspirador. Você vai falar, até manéca por limpeza? Não. Mas isso daqui é muito útil. Olha só que bonitinho. Já tá usadinho, porque eu fiquei testando um monte em tudo quanto é coisa. Eu fiquei testando. Olha! É muito legal! Sério, e vem esse bocal aqui maiorzinho, pra você, por exemplo, usar em estofado, dá pra usar, tipo, assim, na cortina. Tipo, é bem incrível isso daqui. E você limpa fácil esse filtro. Mas também vem, gente, olha só... Gente, sério, isso daqui é muito revolucionário na minha vida. Vem essa parte assim só, pra você limpar algum cantinho, alguma coisa. E a escovinha. Por exemplo, pra limpar estante, livro, sabe? Eu tenho uma estante cheia de livro, eu amo livro. E às vezes é ruim limpar, né? Tipo, tirar pó. Com pano você estraga o papel, etc. E com a escovinha dá pra tirar. Isso daqui você alcança qualquer cantinho pra limpar o carro. Então, gente, isso daqui é incrível. Eu tô obcecada. Eu já testei em tudo quanto é lugar. E também carrega USB. Então é muito prático. E, na verdade, ele é pequenininho, ó. Com essa parte aqui dá até pra você levar, acho, por vários lugares. Dá pra deixar no carro, pra qualquer emergência, sabe? Isso daqui é revolucionário, gente. Então corre na China pra comprar. E o último item eu já tô usando aqui na minha frente, que é incrível. É um tripé que põe o celular e em cima ele é uma super luz. Eu vou te ligar pra vocês verem a diferença. Viu? É super potente. Isso porque eu tô, tipo, longe do celular. Mas se você quer usar, assim, pra gravar vídeo de make. Ou pra você dar aula, por exemplo. Quem tá da aula EAD. Se você faz home office. Isso daqui é incrível. É um aparato perfeito. Então, olha só. A base dele é super pesada. Então o celular não fica caindo. Essa parte que segura o celular é muito resistente. É até meio difícil de abrir pra pôr o celular. Além da luz, que você tem três opções, né? Que é a fria, mista e a luz quente. Ainda vem esses filtros que deixam a luz um pouquinho diferente. Então, filtro vermelho, verde, etc. É legal pra quem curte fazer vídeos diferenciados e tal. Ele carrega via USB. Tem controle. Muito, muito profissional. Eu tava procurando pra pôr justamente aqui, ó. Na minha bancada. Pra eu poder gravar vídeo, etc. Me arrumando, né? Que eu gravo bastante pro TikTok. Fazendo a make, etc. E eu não queria ter que, tipo assim, ligar softbox, ligar ring light e tudo. Eu queria alguma coisa que ficasse na mesa, bem prático. Segurasse bem o celular. E isso, gente, maravilhoso. Acho que foi, tipo, cento e poucos. Muito barato. Porque só essa luz aqui no Brasil é uns 200, 300 reais. Então, assim, vale super a pena. Eu vou deixar todos os itens aqui, ó. Na descrição. Todos os links. Então, clica, já corre lá. A gente também tem um cupom que é o Q1. Ah, o Faro 15. Que é, assim, o meu cupom perpétuo lá na Shein. Quem me segue há bastante tempo já tem, assim, de cor salteado esse cupom. Ele te dá 15% de desconto em todas as suas compras. Pode usar várias vezes. E o link de todos os produtos aqui na descrição pra você correr lá e investir. Porque, gente, juro, eu tô apaixonada. São coisinhas, assim, simplesinhas, mas que, tipo, mudam super a vida. Ajudam bastante no dia a dia. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, clica em gostei pra mim. Se inscreve no meu canal do YouTube pra ficar por dentro de tudo. De moda, beleza, lifestyle, viagem e muito mais. Um beijão. Até o próximo vídeo. E tchau.